Fala galera, beleza? Tranquilo? É, hoje eu vou trazer um vídeo que eu fiz, foi um compilado de coisas estranhas que aconteceram no planet. Vai ter soldado paralisado no ar, tipo Matrix. Vai ter teleportador que liga nada a lugar nenhum. Vai ter aquele bug de ficar em primeira pessoa. É, então vamos aí. Primeiro vamos começar aqui com um vídeo do teleportador que liga nada a lugar nenhum. Eu construí o teleportador assim que estavam dominando e quando dominaram o teleportador ao mesmo tempo foi construído. E ficou esse buraco roxo aí no meio do nada emitindo a luz como se fosse um teleportador, só que quando entrava nele não descia nada. Agora o mistério do soldado Matrix. E agora o pior bug que tipo sempre rola, que é de você ficar em primeira pessoa no jogo. Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer plataforma, acontece tipo muito mesmo, sabe? Acho que a EA não vai resolver isso não. Isso vai ser só pro Plants 2 e se resolver, né? É, consiste em você jogar o Plants em primeira pessoa, mas o pessoal fica invisível. Você não vê ninguém e também pode acontecer das texturas bugarem e você não vê nada. Só o chão e pouca coisa, tipo a mansão, quando dá bug na mansão do Dave. É, tipo, é muito chato isso, porque às vezes você tá numa sequência maneira ou tá jogando benzão e rola isso daí e estraga seu jogo. Isso é frustrante. Então fica aí e espero que tenham gostado. Caso queiram mais aí, se acontecer mais algumas coisas dessas aí, eu posto aqui pra vocês, tá bom? Valeu, gente. Fica com o vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho